O Festival Internacional de Londrina, o Filo, está de volta. Esta edição inaugura uma parceria com a Associação dos Profissionais de Arte de Londrina, a ASPA, e a Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Este ano, a proposta é reviver o clima de efervescência cultural que marcou a trajetória de 54 anos, desde que é um dos maiores eventos do gênero em toda a América Latina. Até 26 de junho, são 12 dias de atrações para celebrar o reencontro com o público e a cidade do Norte do Estado. Para saber todas as novidades, eu converso agora com o coordenador Geraldo Filo, Alexandre Simeone, e com o diretor artístico, Luiz Bertipaglia. Sejam bem-vindos ao Identidade Paraná. Olá, é um prazer estar com vocês. Eu queria que a gente começasse a nossa entrevista falando um pouquinho dessa questão, dessa comemoração, do evento que já está rolando, e das novidades da programação. Bom, a chegada de uma nova edição do Filo é sempre motivo de comemoração da cidade, né? Ainda mais depois desse período de pandemia, que a gente não realizou o evento nos últimos dois anos. É um momento que o nosso público, a população da cidade, está esperando que o Filo aconteça. Então, realmente, a gente espera que seja uma retomada, uma efervescência, e que as pessoas venham novamente prestigiar o festival. O que sempre acontece, né? Todos os anos, a gente tem um grande público, e a gente espera que, neste ano, seja, de fato, esse reencontro com a população, com o nosso público, e que essa história continue caminhando bonita, como sempre foi. Luiz, tem estreias nessa edição, né? É, nós temos, na verdade, uma estreia nacional, que é do etc e tal, com o espetáculo Esperando Fulano, né? Que é o do Rio de Janeiro, que já esteve em outras edições do Filo, com grande sucesso, são grandes artistas, e a gente espera que a estreia seja um grande sucesso aqui também. Alexandre, tem destaque internacional, né? Temos, a gente tem o Palhaço Tomate, que vem da Argentina, é um palhaço incrível, ele desconstrói bastante essa figura do palhaço tradicional, que a gente está acostumado a ver, né? E essa relação também do palhaço com criança, então é legal falar que o Palhaço Tomate é um espetáculo de palhaço, mas ele é voltado para o público adulto, não que a criança não possa assistir, claro que pode, também está liberado, mas ele é um palhaço que pensa nessa relação com o público adulto, e uma figura extravagante, uma figura muito interessante, assim. Então, essa é a nossa atração internacional que está chegando aí. Uma das características do Filo é a valorização da produção local. Que grupos estão participando? Olha, a gente tem realmente, a nossa programação local está com uma produção bem interessante, a gente tem o Tiago Marques, que é o Palhaço Ritalino, também aproveitando e falando de palhaço, a gente tem dois espetáculos de palhaço, um com o Tiago Marques, um com a Cia Grita, Cia de Palhaças, e isso é legal também falar, porque as palhaças estão tomando um corpo grande no espaço cênico também, com trabalhos muito interessantes. A gente tem as Três Marias com a Cia do Terno, a gente tem o Reckin para um Barbeiro com os Palhaços de Rua, que também apresentam um espetáculo na rua, que é o Números, que já é um espetáculo um pouquinho, que já estrearam há um tempo atrás. Então nós temos uma boa demonstração da produção de Londrina, né? É legal falar que esses espetáculos foram também, passaram pela curadoria, assim como toda a programação passou pela curadoria. Tenho certeza que o pessoal de Londrina vai gostar muito. É, você falando aí dos palhaços, né? Inclusive, que nós já trouxemos aqui no Identidade Paraná, a criançada, então, também pode conferir, né? O público infanto-juvenil pode curtir aí a programação do Filo tranquilamente, né? Para toda a família. Isso, inclusive, Alexandre, nós temos, falando de espetáculos infantis, nós temos também o Copo de Passarino, né? Da Cianose de Teatro, o Teatro de Animação, que também passa pelo Teatro de Gulecos, e também o espetáculo de Maranhada, da Maríris, né? Que é um espetáculo também voltado para o público infantil.